O jogador deve, desde 2017, um total de 162 mil euros para a cantora. Porém, encontra-se alegadamente desempregado, o que pode deixar a atriz entregue à vontade do Estado. A batalha judicial sobre a pensão de alimentos chegou ao fim. O tribunal decidiu que o ex-verador tente pagar a pensão pelas filhas de 11, de 8 anos, e Lini, de 7, avançou uma revista semanal. São 2.250 euros mês por cada menina. Desde 2017 é só fazerem as contas aos milhares, revelou um colega de Terra Brava à publicação. Contas feitas, IEMI terá de pagar 159.840 euros às mulheres e ainda às custas de tribunal. No entanto, existe um senão nesta vitória. Alegadamente desempregado, Iannick de Jalã não tem qualquer bem para pode pagar a quantia e Luciana Abra ou pode ficar entregue à vontade do Estado. Segundo que disseram a Luciana, ela, na melhor das hipóteses, poderá receber alguma coisa do Estado, nunca do Iannick, mas não sabe quando, explicou a mesma fonte à TV Guia. O futebolista disse, numa entrevista à TVI, que não está com as meninas há mais de dois anos. Estou privado de as ver. É um direito meu, lamentou. Já por diversas vezes, Iannick de Jalã foi fotografada à porta do colégio do Ionci e do Iannick, numa tentativa de ver as meninas, mesmo que de longe. No Instagram, numa das últimas fotografias que publicou das filhas, Iannick escreveu, saudade desses dois sorrisos. Estamos minhas meninas. Também em entrevista, mas na SIC, Luciana Abra deu a sua versão da história quando lou um comunicado no qual defende que a aproximação do pai às filhas deve ser gradual, acompanhada e desejada. Na minha conta constam as poucas pensões de alimentos que ele tagou, declarou em fevereiro deste ano. Na minha conta constam as poucas pensões de alimentos que ele tagou, declarou em fevereiro deste ano.